E por ele saber, às vezes, ele vai nos tirar de certos lugares, ele tira Jesus, mas quando ele tira Jesus, ele tira para poder Jesus ter uma intimidade com o Pai. Agora, ele coloca Jesus no meio dos pais seus, no meio dos saduceus e no meio de uma multidão. Então, eu compartilho algo comigo. Minha filha, existe uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão, ela segue o fluxo, discípulos seguem a Jesus. Só que para seguir Jesus, eu vou te dizer, é necessário, não se quero a si mesmo, tomar a sua luz e seguir a ele. O problema da geração de hoje é que querem seguir o fluxo, querem seguir a multidão. Se o povo está fazendo, eu vou fazer também. Se estão falando, eu vou falar também. Se estão rompendo o Pai, eu vou rodar também. Se bater, eu vou bater também. Mas eu venho na sua noite pregar o evangelho de Jesus. O evangelho está revendido. O evangelho não é o meu eu. O evangelho não é a minha carne. Só porque importa que eu divido, que ele cresça. Importa que ele apareça e que o nome dele seja glorificado. O problema das pessoas de hoje, que elas querem usar Jesus ao invés de deixar Jesus usar elas. É pessoa que revela o que Deus não vai revelar. Gente que fala o que Deus não vai dizendo. Gente que dizem isso, eu te digo. O mundo é ele mesmo que está dizendo. É por isso que ele colocou muito a se perder. Muito a se desviar do caminho. Aí agora Jesus se levanta e diz. Muitos desses fariseus.